Malta, foi o primeiro a chegar ao aeroporto, o primeiro, agora vou ter que estar aqui à espera dele. Entretanto, eu vou estar a filmar com esta câmara, que é mais pequena, e eu tenho aqui o material todo dentro da mochila, ou seja, estar a filmar com esta mais pequena é mais prático, do que estar agora a sacar aqui o material todo, estar aqui a montar, depois desmontar para entrar no avião, é grande a fila. Aposto isto, vamos ali ao cafezinho do aeroporto tomar pequeno almoço, vamos ver um café e come-se, se calhar, um coraçãozinho misto e depois siga para o gol. O café é este aqui, malta? Cinco pavos, foda-se. O pessoal ficou todo hoje a olhar para mim agora, porque eu tenho aqui o tripé, o tripé da cama na mochila, levantei-me, saí do café, mandei uma passada num poste que está, mas me esquece. Eu estou a contar isto a uma rir, mas é assim, o bicho está diferente, oh está aí o homem, Richie boy. Ora bem, seu homem paguei seis euros, não, cinco euros e meio, para um coração e um pavos, e este gajo aqui, vai deixar um rir. É isto e uma água natural. Ah, já te esticaste mais aqui. Fodeu 10 de paus aqui. Vamos! Vamos ir para cá agora, vamos embora. Deixa esta merda ao fim. Chegamos agora aqui ao aeroporto, malta, estamos à espera do TAI, porque o voo dele veio de Lisboa, nós, como saímos do Porto, chegámos mais cedo, mas eles daqui a 10 minutinhos já devem estar aí, por isso, vamos aguardar, depois ir ao hotel para usar as coisinhas, depois vamos ver se metemos alguma bucha à boca que estamos para descer de fogo. Entretanto, vim aqui buscar uma Pepsi, estamos aqui a passear no aeroporto. Pai Grande! Tem que ser calmo, mano, assim também não. Como é que é? Como é que é? Está xixo o quê? Xiii! Como é que é? Como é que é? Parece uma coisa tropical, mano. Parece que estás no Algarve, mano. A malta já está aqui toda, por isso, vamos primeiro almoçar, depois vamos ao hotel para usar as coisinhas e soundcheck. Ah, compraste esta mochila. Sabe o que é que tem isto? Sei que não é para a Tuga, mano. O Carlos tem uma. O Marta. Quem tem? O Marta. Você tem que usar banho, mano. Marta, Marta, você tem que usar banho. Ai ai, restaurante, tudo aí. Essa cara? Ei, não, não, não. Eu tirei o ciso, pensei que a minha cara está assim. Parece que eu queria entrar no meu irmão. Ah, muito obrigado. Já pedi, mano. Já pedi, já pedi. É que eu estou surdo. Barriga cheia. Agora onde é que é ir? Hotel. Hotel e depois? Soundcheck. Olha, ia me f***, mano. Vai ficar no vídeo, estou-me a cagar. Soundcheck e depois? Volta 10, 19, 19... E depois jantar. Jantar e show. Pessoal pensa que nós vimos para aqui passear. Se der esse tempo, bem que vinhamos. Mas a vida, olha, chegamos aqui, fui almoçar. Almoçar hotel. Hotel soundcheck. Jantar. Atuar. Ir descansar, apanhar o voo para Portugal outra vez. Para Portugal, continental. Outra vez. Aí está o homem. Vamos levar agora ao hotel. Grande Gui. Estás aí, Vafal, que eu? Mirtilos. Mirtilos! Mirtilos! Guia, mano. Bandura! Chegámos. Hotel. Vou parar agora para dar um mergulhozinho. Tomar as merdas, tomar um banho e depois... O país é bonito? A ilha, mano. Tem bué vacas, mano. Vi mais vacas que pessoas. O preto nos Açores é assim. Está um sol fixe. A luz está em dia. A merda toda é que vai chover. A meia da tarde até amanhã. Isto segundo a previsão que temos no iPhone. Eles agora ficam aí. O meu quarto. 62. Ah! Como é para mal. E agora? É claro que eu já entrei no quarto. Já pudei as cenas. Mas vamos àquele sepano inicial. Que é meter o cartão na porta. Aquela cena. Vocês já sabem. Quer chegar aqui. De repente. Ui! Quem és? Aí está. Chegamos aqui ao quartinho. Aqui o nosso quartinho. Deixa ver o que é que nos espera aqui. Ei, é a estrada. Não fiquei para o lado da piscina. A sério. Já vista não vale a pena, malta. Caga nisso. Já deixámos aqui as baterias e as câmaras a carregar. Agora o que vamos fazer? Eles já foram para a piscina. Vamos lá até com ele. Filmar ali umas imagens com o GoPro. Vamos lá. Música Acabou agora a brincadeira na piscina. Agora como quem diz? Já estive aqui a descansar um bocadinho no quarto. O que é que se vai passar? Vamos fazer sound check agora. Depois vamos jantar. E às dez e meia vai começar o concerto. Mas estamos aqui ó. Estamos vestidos já. Vou lá uma camisa louca aqui nos Açores. À noite isto engana. Durante o dia está fixe. Mas à noite começa a soparar. Mais uma volta. Mais uma viagem. Jesus! Se que cheira por fuma aqui adianta estes gajos também. Toma bem que é bom. E agora o mais engraçado. Que de engraçado não tem nada. É que está a chover. Isto para filmar não vai ajudar muito. Vais filmar tu ou Ricardo? Hã? Os gajos? Eu ainda nem acredito que está a chover. Olha para isto. Ou seja. Aqui o pequeno pormenor. Se calhar vocês não estão a perceber ainda. É que se isto continuar assim nós vamos dar o concerto à chuva. Ou seja. Não vai ser muito fixe. Até já Gui? Até já. O rapaz daqui. O driver. Ele chama-se mesmo Gui. Eu pensei que ele era Gui. Mas com o sotaque a assorear. Vamos entrar agora aqui no backstage. Trostra. Assim já. Olha os filmes. Os filmes. São fãs. Eu estou-se a cagar para o altar. Querem a cerveja ali. Quero uma cerveja. Quero uma cerveja. Quero uma cerveja. Quero uma cerveja. É lá. Haja luz maluco. Haja luz. Stuncas. Stuncas. Está a brilhar? Está a brilhar? Está. Está em domínio. Aqui estamos nós de volta ao sítio do almoço. Aí está. E agora o jantar vai ser bacalhauzinho. Estou numas bacalhau gratinado. Estou numas bacalhau. 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 E aí Boa metrasta má Oi 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 Estou sim boi O enya sou o enzo O enzo está aqui não é a tua Tu lhe vem a falar com uma ao final Andes vai falar com uma Foda-se caralho Acabámos o show Correu bem para caralho Como é que correu finalmente? Grande pausa e passores mesmo Ponta delgada Acho que nem na Lisa Davam esse love É que está a chover a sério É que a cena é que o pessoal Não arredou o pé daqui Deschoveu e está a chover O prof está a tocar agora O pessoal não sai dali Isso só demonstra Quem nos der a nós temos palcos em Portugal Continental Onde deve-se para fazer isto O resto é grande a letra Vamos lá Sai da fruinte Maravilha Onde há fuma a fogo King King Da sirene Não Olha aí É que os atuidões com a ti Eu só quero a ponta Eu quero a ponta Eu quero a ponta Vamos inferno Que atrás vem as juintes E é assim meus putos, chegámos aqui ao final do vídeo, antes de mais deixem-lhe um grande like, quem não é subscrito no canal já sabe subscrever, espero que tenham curtido este tipo de conteúdo, se vocês curtirem, deixem aí nos comentários uma força, que é para um gajo trazer mais vídeos destes, se vocês curtiram realmente, vamos mais aí descansar, que amanhã vamos ter um voo cedo para o continente, por isso, malta, muito obrigado aí pela força, está no oriente, fiquem bem, estamos juntos e fui! Tchau!